Isso é uma decisão que preocupa porque estabiliza ainda mais o processo eleitoral. Ora, nós estamos precisando fazer uma reforma política com a participação popular, mas essa resolução amplia a insegurança jurídica da eleição, do processo político e precisa ser rechaçada pelo Congresso Nacional. É uma usurpação de competência, é uma intromissão indevida, não dá para conviver com isso. Porque só por lei complementar você pode refazer a representação política na Câmara dos Deputados. Jamais diretamente por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos entrar com uma DC, que é uma ação declaratória de constitucionalidade e não aceitamos que isso aconteça. A Lagoas perde um deputado, mas mesmo se a Lagoas ganhasse, mesmo assim, o Tribunal Superior Eleitoral estaria usurpando a competência do Congresso Nacional. Isso não é bom para a democracia.